Item 26, processo 27.11961-1988-93. A alteração do regime de exploração da UHE Lobo, otorgada à área do Geração S.A. de Serviço Público para Produtor Independente de Energia Elétrica e enquadramento da usina como o PCH. Diretor-relator, doutor André Pepton, informa que há pedido de sustentação rural. O decreto sem número de 20 de agosto de 1998 otorgou a ELECTRO as concessões para a geração de energia elétrica mediante aproveitamento de potenciais hidráulicos no estado de São Paulo, onde se encontravam instaladas as usinas hidrelétricas Lobo e Emas Nova. O contrato de concessão número 1-2006 regula a exploração dessas usinas. Por meio da resolução autorizativa 308, de 5 de setembro de 2005, a ANEL anuiu com a segregação de atividades da ELECTRO, resultando na assunção pelo ELECTRO do contrato de concessão número 1-2006. A resolução autorizativa 553, de 9 de maio de 2006, por sua vez, autorizou a transferência para a empresa ELECTRO Geração, antiga denominação da Aratu Geração, das concessões para a geração de energia elétrica otorgada a ELECTRO, Eletricidade e Serviços S.A. Em 9 de dezembro de 2011, foi publicada a resolução número 467, de 6 de dezembro de 2011, estabelecendo os requisitos e os critérios para a modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamento hidrelétricos, nos termos dos parágrafos 3º, 4º e 5º, art. 20º da Lei nº 10.848, de março de 2004, com redação dada pelas leis nº 11.488 e nº 12.111, a 1ª de 2007 e a 2ª de 2009. Em 9 de março de 2012, a Aratu Geração requereu a alteração do regime de exploração da usina hidrelétrica LOBO, de serviço público para produção independente de energia, bem como o enquadramento de tal empreendimento como o PCH. A Aratu Geração ressalvou que o pedido de conversão de regime para produção independente, ou seja, de serviço público para produção independente, e de enquadramento como o PCH, da UHE Lobo, estão vinculados, de modo que a alteração do seu regime de exploração é absolutamente condicionada ao enquadramento da UHE Lobo como o PCH. E em 29 de maio de 2012, a SCG encaminhou o Aratu, o Memorando 519, por meio do qual informou, ressalvando, que não se tratava de uma decisão, que a usina não atendia os critérios estabelecidos pela resolução 652, que é aquela que define as características de PCH, resolução essa de 2003, para enquadramento como PCH, e solicitou confirmação de que o pleito de mudança de regime estaria condicionado a esse enquadramento. Por intermédio da carta protocolada na ANEL em 11 de junho de 2012, a Aratu confirmou que o pleito de mudança de regime estaria condicionado ao enquadramento da usina como PCH. E em 19 de junho de 2013, a Aratu solicitou a alteração da potência instalada da usina de 2.000 kW para 1.590,30 kW, ou seja, reduziu a potência instalada da usina nos termos da resolução 420, de novembro de 2011. E a Aratu geração, em 16 de julho de 2012, reiterou o pleito de enquadramento da usina Lobo como PCH e encaminhou suas alegações para tanto. Pelo memorando 703, de outubro de 2012, validou os valores de 1.590 de potência instalada e de 1.580 kW de potência instalada líquida da usina Lobo. A SGH, pela nota técnica 565, de 26 de novembro de 2012, analisou o pleito de enquadramento da usina Lobo como PCH e concluiu que a concessionária não conseguiu comprovar os requisitos necessários para o atendimento. Após as diligências necessárias à instrução do processo, a SGH analisou o pleito da Aratu geração e, conforme consta da nota técnica 322, de 24 de setembro de 2013, manifestou-se pelo indeferimento do pleito de enquadramento da usina hidrelétrica Lobo como PCH e pela perda de objeto do pleito de alteração de regime ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Janix, representante da Aratu geração S.A. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, diretor-geral, Dr. Romeu Rofino. Bom dia, Dr. Edivaldo. Sr. Frederico Lobo. Dr. Ricardo Brandão. E o diretor-relator, Dr. André Pepitone. Apenas para... Deixa eu só arrumar aqui. Como é que volta aqui? Esse processo trata dessa alteração de concessão de serviço público da usina Lobo, titularidade da Aratu geração, como bem pontuado no relatório do diretor-relator, Dr. André Pepitone, para produtor independente e condicionante ao enquadramento e reconhecimento com o PCH, pequena central hidrelétrica. Apenas para ponderar aqui e fazer uma contextualização, eu vou introduzir algumas questões que já foram, algumas informações que já foram trazidas pelo diretor-relator. A Lobo, ela foi instalada em meados de 1935 e 1936, inicialmente explorada pelo empreendedor Eloy Chaves, e posteriormente em 1968, transferida para as centrais elétricas CESP, que incorporou naquela época inúmeras usinas naquela região. Em 1998, foi transferida para a Electro, e em razão da segregação das atividades da Electro, em 2006, foi transferida para a Aratu geração atual titular da exploração dessa usina. A possibilidade de alteração de regime de exploração dos empreendimentos desverticalizados foram trazidos e possibilitados pelo artigo 20 da Lei nº 10.848, com redações introduzidas pela Lei nº 11.488, de 2007 e nº 12.111, de 2009, e regulamentadas pela ANEL, posteriormente, pela Resolução Normativa nº 467, de 2011. Os critérios, como bem trazido pelo Diretor Relator, foram estabelecidos pela Resolução Normativa 652, de 2003. São dois critérios técnicos os mais relevantes para enquadramento em PCH. Esses critérios técnicos são geração de energia elétrica entre 1.000 e 30.000 kW, destinados à autoprodução, produção e produção independente autônoma, e área de reservatório inferior a 3 km². Na hipótese de essa área ser superior a 3 km², existem outras duas hipóteses condicionantes para esse enquadramento. Uma delas é um cálculo de inadequação, trazida pela própria Resolução, elaborada por uma metodologia própria, onde a área de geração não cumpre. E o segundo critério, que é o reservatório, cujo dimensionamento comprovadamente tem outros objetivos que não da geração de energia elétrica. Aqui é bom destacar que a usina Lobo tem 6,42 km² de reservatório. A discussão aqui se torna, então, gira em torno da literalidade do inciso segundo do artigo 4 dessa Resolução 652, de 2003, e a aplicabilidade dela em um empreendimento com quase 80 anos de existência. É bom ressaltar aqui as ponderações feitas pelas áreas técnicas que analisaram essa questão antes da diretoria agora fazê-lo. Primeiro, a nota técnica da SGH, que concluiu que a Aratu Geração não conseguiu comprovar o uso múltiplo do reservatório da Lobo, que influenciou seu dimensionamento. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a Superintendência de Concessões de Geração também concluiu que o dimensionamento do reservatório da usina não foi baseado originalmente em outros objetivos que não da geração de energia elétrica. É possível verificar que ambas as superintendências concluíram que a Aratu Geração não conseguiu concluir ou comprovar que o reservatório da usina Lobo foi originalmente em sua dimensão criado para uso múltiplo, ou seja, não conseguiu comprovar que 80 anos atrás o reservatório foi utilizado para uso múltiplo. Aqui vale destacar, então, a legislação que existia à época da criação desse reservatório. O Código de Águas permitia, logo no início do seu decreto 24.643, art. 2º e 3º, que as águas públicas podem ser de uso comum e dominicais, e como águas públicas de uso comum, as fontes e reservatórios públicos. Isso um ano antes da criação da usina Lobo. Logo depois, posteriormente, muito posteriormente, algumas décadas depois, os primeiros enquadramentos possíveis de pequenas centrais hidrelétricas se deram pelas portarias DENAI 109 de 82, 125 de 84 e 136 de 87. que exigiam unicamente a potência inferior a 10 e unidades geradoras de, no máximo, 5 megawatts. É possível verificar, então, que a usina Lobo, que tem 1,6, 2 formalmente, mais 1,6 completo de 1,6 de potência, se enquadra como um PCH desde essa época de 87. E, na época do Código de Águas, era utilizada também pelos fazendeiros, era utilizada pelos ribeirinhos, era utilizada para regação. Existe, sim, uma dificuldade de comprovação por documento de 1935, porque estamos falando, logicamente, de um empreendimento de quase 80 anos. Aqui, então, cabe destacar uma cronologia do ordenamento jurídico dessa época. Existiu sempre nessa ANEL, quando começaram os primeiros critérios, em 1998, pela Resolução 394, uma análise específica, principalmente dos empreendimentos com grandes reservatórios. A análise era feita pela diretoria da ANEL, não existiam tantos critérios objetivos quanto a Resolução 652, 2003, trouxe. E é possível ver isso pela literalidade do artigo 3º dessa Resolução 394, de 1998, que foi antecessora da Resolução 652, de 2003, que apontava que a diretoria, com base em parecer técnico, e contemple, entre outros aspectos, os aspectos econômicos e socioambientais, iriam analisar caso por caso. É possível aqui, eu trouxe aqui um despacho, uma preocupação que o próprio diretor André Pepitoni, o Dr. André Pepitoni, trouxe, em voto, proferido por essa diretoria, de que, não se perde de vista as diretrizes fixadas pela Resolução 394, quanto os critérios a serem observados pela Diretoria da ANEL, na apreciação dos pleitos, visando o enquadramento do empreendimento na condição de PCH, que permanecem atuais. O que não se tem certeza atualmente é se a especificação clara e sem ambiguidades, consubstanciada nas regras estabelecidas em 2003, ainda contemplam de modo adequado os aspectos técnicos, econômicos e socioambientais vigentes. Inclusive, por recomendação da diretoria, foi instaurada a consulta pública 10 de 2012, na qual a Orator Geração, inclusive, participou, que até agora não teve um resultado definitivo. mas que mostram uma preocupação de análise de outros aspectos, que não somente os critérios objetivos trazidos pela Resolução 652 de 2003. Inclusive, para esse tipo de empreendimento, que tem décadas e que se foi estabelecido em outra geração, com outros critérios na época. Aqui é importante, então, analisar esse processo específico, trazendo principalmente os princípios da finalidade, da regra e da realidade. Aqui eu trago, por exemplo, a Resolução 652 de 2003. É possível ver que os critérios que foram criados em 2003 são principalmente para contemplar empreendimentos que estão sendo estabelecidos desde aquela época para hoje. Você vê pela redação, pela literalidade do parágrafo 2º, da própria redação do artigo 3º, uma necessidade para comprovação de uso múltiplo, de uma articulação entre a Agência Nacional de Águas e o Comitê de Bastos Hidrográficos. Órgãos esses que nem mesmo existiam naquela época, obviamente. A audiência pública 17 de 2002, que gerou a Resolução Normativa 652 de 2003, trouxe essa preocupação, especificamente, inclusive, para reservatórios que possuem uso múltiplo para abastecimento humano, mas trouxe uma preocupação de que reservatórios antigos, uma análise específica de reservatórios antigos, que têm uso múltiplo, que não tem como articular com a ANA e Comitê de Águas, porque já existiam há muitos anos, estamos falando de novo de 75 anos, quase 80 anos, 78 anos, de reservatório. Então, sempre existiu nessa ANEL uma preocupação de análise específica desses casos. Aqui vale destacar que a usina Lobo, o reservatório da usina Lobo, a usina Lobo é uma pequena central elétrica, hidrelétrica, tecnicamente. Ainda que não atenda, segundo a comprovação, de originalmente não conseguir comprovar seu uso múltiplo, ela tem uso múltiplo. Desde, se possível ver, o Centro de Recursos Hídricos, pertencente à Universidade de São Carlos da USP, que foi inaugurada em 76, a Zona de Preservação Ambiental de 83, de um decreto estadual de 83. O contrato de concessão mesmo incluiu, como bem salientado pela SCG também, em suas razões na nota técnica, incluiu uma limitação ao uso do reservatório, tanto no contrato de 98 e depois mantido no contrato de 2006, 01 de 2006. Mas é importante destacar que ela é comprovadamente de uso múltiplo. ainda que ela não consiga comprovar que, há 80 anos atrás, ela foi originada para esse fim, o que acredita-se pela legislação era sim, para fins de uso múltiplo, você está diante de uma pequena central hidrelétrica, tecnicamente inquestionável, com comprovação de uso múltiplo, que também não foi questionado pela superintendência, porque isso é comprovado agora. Aqui é bom destacar, só para concluir, que o empreendimento, se não enquadrado, como pequena central hidrelétrica, ele tem graves prejuízos econômicos e financeiros, simplesmente porque ele não é competitivo com seus semelhantes. Estamos falando de um empreendimento de 1,6 megawatts, com reservatório que tem uma limitação contratual de uso, que tem um uso múltiplo, e que não tem os benefícios do seu enquadramento de PCH. Então, ele não é competitivo, porque é a comercialização de energia que se faz no mercado livre. Então, seus semelhantes levam vantagem sobre ele. Então, aqui se tem graves prejuízos econômicos. Inclusive, é por esse motivo econômico, que caso não reconhecida como pequena central hidrelétrica, que se mantenha, então, o regime de exploração, de concessão de serviços públicos. Obrigado. Curadoria. A procuradoria não exarou um parecer nesse caso, mas a questão aqui parece, mais uma vez, se tratava de questão de regime jurídico. Aqui tem uma sequência de normas que foram elencadas, do que parece ser, na visão do agente, um histórico do tratamento legislativo, normativo da PCH. Na verdade, a gente tem tratamentos diferentes para situações que são bastante distintas. A lei 9074, que foi a que alterou o código de águas, ela estabeleceu que um potencial hidráulico acima de 1 MW para a produção independente seria objeto de concessão. E que, se fosse para autoprodução, seria objeto de autorização entre 1 MW e 10 MW. Foi só a lei 9427, de 1996, que é a lei de criação da ANEL, que ampliou esse espaço para 30 MW com características de PCH. E o que a gente examina hoje é que essas características de PCH são colocadas em resolução da ANEL. A norma, ela tem aí um conteúdo normativo de baixa densidade, de forma que tem uma delegação para a ANEL definir o que são características de PCH e o fez por meio da resolução 652. Mas, independente disso, isso, na verdade, é só uma discussão histórica, porque os atos administrativos se praticam de acordo com o regime jurídico vigente à época do pedido. Então, o que tem que se analisar não é qual era a norma no momento da construção da usina, ou a portaria do DENAI, ou o momento que o contrato de concessão foi assinado, ou a sucessão de alterações normativas desde instão, mas qual que seria o pedido hoje. Hoje, à luz da lei 10.848, esse é um empreendimento que pode solicitar a sua modificação de regime para a produção independente, atende os requisitos. Agora, o que você precisa verificar é que se ele atende também os nossos requisitos para ser enquadrado como PCH. É uma discussão completamente diversa. E o que analisaram aqui as áreas é que, não, esse empreendimento não reúne as características de PCH. E não é saber se o reservatório tem ou não uso múltiplo, porque, normalmente, o que se espera é que todos eles tenham, tanto os já construídos como os que vão ser construídos ainda. O que vai fazer esse reservatório ser enquadrado como PCH, apesar de ter mais dos 3 km², é que o seu dimensionamento tenha sido feito observado o uso múltiplo. Então, ele teria um determinado dimensionamento se fosse exclusivamente para a energia elétrica, mas por uma necessidade de captação de água ou qualquer outro. O seu dimensionamento é que é, que caracteriza essa área superior a 3 km². Isso é o que coloca a nossa regra. Poderia ser diferente. Isso aqui, de fato, é como o anel ou enxerga quais são as características do PCH. Então, de novo, questão de regime jurídico. O regime jurídico atual é esse, da 652, e são essas, portanto, as características que têm que ser examinadas para ver se essa usina enquadra-se ou não como PCH. Subjais dos autos que a usina hidrelétrica Lobo enquadra-se no inciso 1º do artigo 2º da resolução normativa 467, de 2011, podendo se tratar de concessão resultante de segregação de atividade da concessionária eléctrica nos termos da resolução autorizativa 308, de 2005 e da resolução autorizativa 553, de 2006. Diante disso, não há ópice para mudança do regime de exploração da UHE Lobo e de serviço público para produção independente. Quanto ao pleito de enquadramento da usina como PCH, verifica-se nos autos que esta não atende aos requisitos definidos na resolução 652, de 2003, conforme passa-se a demonstrar. A usina poderia ser enquadrada como PCH pelo critério potência instalada, porém, não atende os critérios relativos à área do reservatório definidos no artigo 4º da resolução 652, de 2003. Segundo ficha técnica encaminhada pela Aratu, o reservatório da usina possui área de 6,42 km² na cota 703,30 metros. Ao se aplicar a inequação definida no inciso primeiro do artigo 4, considerando os dados fornecidos pela concessionária, obtém-se área do reservatório máxima de 0,486 km², ou seja, menor que a área do reservatório informada, o que descaracteriza o aproveitamento como PCH. E de longe, a equação remonta a 0,486 e o que o presente é 6 km, pouco mais de 6 km². O inciso 2 desse artigo possibilita o enquadramento do empreendimento como PCH, caso o reservatório comprovadamente tenha sido baseado em outros objetivos que não de geração de energia elétrica. E aqui o procurador-geral pontuou muito bem essa questão e eu cito como exemplo, senhores diretores, a usina de Castanhão, o açude de Castanhão no estado do Ceará. É um açude feito para armazenamento de água. Eles estavam querendo turbinar esse açude e acabou que eu não sei se colocaram ou não a turbina lá de 1 ou era 2 megas. Ali sim é um reservatório de uso múltiplo porque já foi construído com esse objetivo. Verifica-se nos autos que o dimensionamento reservatório da usina não foi baseado originalmente em outro objetivo que não da geração de energia elétrica. Assim, a usina também não atende esse critério adequadamente do PCH. Mais uma vez, o açude de Castanhão no Ceará é um bom exemplo que ele era um açude para prover água para consumo humano, animal e para agricultura na região. E anos depois de pronto veio-se aqui o pleito para instalar uma pequena turbina não sei se chega a 1 ou 2 megas para também gerar energia. A Aratu Geração também alegou que a usina estaria enquadrada como PCH pois por ocasião do contrato de concessão número 187-98 da ANEL o enquadramento de um empreendimento como PCH era feito à luz da portaria DENAS 136 que exigia unicamente potência inferior a 10 megawatts e unidades geradoras de no máximo 5 megawatts e que o contrato de concessão número 1-2006 que atualmente disciplina a exploração da OHLobo deriva daquele instrumento anterior de modo que no mínimo pode-se considerar que tal empreendimento já recebeu o devido enquadramento como PCH pelo poder concedente. Sobre tal o argumento a SCG observou que corretamente apesar de o texto do contrato de GTD referisse a usina como PCH Lobo o contrato teve por fundamento o decreto de 20 de agosto de 1998 que menciona o aproveitamento como usina Lobo e não como PCH ademais após a segregação das atividades de geração e distribuição foi firmado o contrato de concessão número 1-2006 que também não trata a usina como PCH a concessionária sustentou que a ausência do enquadramento como PCH traz vários danos ao que foi colocado aqui em sustentação oral a esse respeito a SCG esclareceu que a usina da elétrica Lobo possui isenção do pagamento de compensação financeira ainda que não enquadrada como PCH por ter portência instalada inferior a 10.000 kW nos termos do inciso 1º artigo 4 da lei 7.990 de dezembro de 1989 o qual estabelece que é isenta do pagamento de compensação financeira a energia elétrica produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igual ou inferior a 10.000 kW assim considerando a recomendação emanada da SCG por meio da nota técnica nº 322 o pleito de enquadramento da usina hidrelétrica Lobo como PCH não deve ser anuído em razão de não atender os critérios definidos na resolução 652 de 2003 com efeito perde objeto o pedido de mudança de regime de exploração dessa usina de serviço público para produção independente diante da condição definida pela própria concessionária de que tal mudança estaria vinculada ao enquadramento da usina como PCH diante do exposto e considerando o que consta do processo 27.100.0019.61.90.1988.93 voto por indeferir o pleito de enquadramento da usina Lobo otorgada a Aratu geração regulada pelo contrato de concessão nº 1 como pequena central hidrelétrica e arquivar o pedido de alteração de regime de exploração dessa usina de serviço público para produção independente é o voto eu quero fazer algumas ponderações senhores diretores a respeito da sustentação oral de fato quando o empreendedor colocou aqui que tinha todo um arcabouço legal quando essa usina foi construída o que me remonta é que recente nós enfrentamos uma discussão similar a essa da relatoria de DETO Edivaldo que foi PCH Mucuri o empreendimento da Alculio como Mucuri se era PCH ou não mas ali tinha condições totalmente específicas e diferentes dessa o empreendimento de Mucuri foi enquadrado como PCH pela diretoria da ANEL em 2003 tem um ato uma resolução que o enquadra que reconhece que tem um reservatório também lá se não me engano era 6 km² e que enquadrava o empreendimento como PCH aqui não a primeira vez que essa discussão está sendo trazida a ANEL é justamente nesse momento agora que está sendo feito o pleito para que ela seja enquadrada como PCH essa é a sutileza que difere a discussão de Mucuri com a discussão da UHA e diante das regras nos autos pelo menos ao ver da relatoria não conseguiram comprovar que o reservatório é de uso múltiplo trouxeram alguns argumentos foi ouvido em sustentação oral foi apreciado esses argumentos por duas áreas técnicas da agência e a princípio não houve convencimento que esse reservatório era de uso múltiplo então mesmo que sendo construída há mais de 80 anos sobre um outro regime é nesse momento que está sendo feita essa análise se a usina é PCH ou não e hoje uma outra discussão que enfrentamos recentemente também nesse colegiado a respeito da hierarquização de PCH hoje tem uma lei tem uma regra vigente que é a resolução 652 de 2003 e essa regra tem que ser ela surte todos os seus refletos ela tem plenas eficácia mesmo quando um voto também de minha relatoria aprovado pelos senhores diretores recomenda que essa resolução seja atualizada por se tratar de uma resolução de 2003 e sugere-se que nos transcurso dos últimos 10 anos e com o avanço das PCHs na matriz energética nacional aquela resolução sugere atualização sobre esses conceitos dos 3 km² e a questão da própria equação se não poderia ser atualizado esses conceitos mas o fato de uma norma está sequer com audiência pública aberta foi feita uma consulta pública pela superintendência em estudo para atualização não pode em momento algum ser tratada como se norma ou fosse decisão essa que o ex-colegiado também tomou na ocasião da deliberação da questão da hierarquização de PCH então de fato existe essa atualização e se porventura essa norma avançar virar uma resolução e cair essa essa amarra do reservatório o empreendedor pode sobre as novas regras normalmente formular esse pleito para que seja apreciado se pode ser classificado como PCH seriam essas as minhas considerações em discussão aqui também importa reforçar um ponto que lá no item 21 transcrevendo aqui considerações da empresa do item 48 dessas considerações ela menciona que o empreendimento tem a sua energia comercializada no ambiente livre e ela não ficaria isonômica competitiva com demais empreendimentos bem isso é fato mas como esse empreendimento é oriundo de uma desvesticalização lá da Electro portando também frisar de que a época a empresa tinha a opção e ela que fez essa opção de firmar contato com a própria Electro para seguir fornecendo para Electro com o preço regulado ou comercializar livremente a empresa fez essa opção já sabendo naquela época que ela não era PCH nunca foi quadrada como tal portanto essa não isonomia decor também de uma escolha da empresa que várias empresas que desvesticalizaram continuaram vendendo para a própria concessionária que tinha até então a atividade verticalizada então eu acho também que não é um argumento que justifica também esse pedido portanto eu também concordo com o relator no encaminhamento em votação voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por indeferir o pleito de enquadramento da usina hidrelétrica Lobo otorgada a Aratu geração SA regulado pelo contrato de concessão 01-2006 como produtor como pequena central hidrelétrica PCH e também arquivar o pedido de alteração do regime de exploração dessa usina de serviço público para produtor independente próximo item